Pessoal, vamos mostrar um 112 aqui, bonitão aí, ó Do rapaz aqui de ui de fora Aqui, ó Tá vendo aí, ó Dá uma grade, zona original aí, seis paletas Esse aí é um amigo nosso aí, ó 112 HB aí, ó Aí é a primeira, toda a minha Adão, né, ó Lembrando, tá pessoal, que essa cor aqui, ó Essa cor aqui é a cor de entrada aí quando saiu o HW, né Essa é a propaganda comercial do HW com essa cor aí, né É, Maybeige, eu não sei, Maycreme, né Com essas faixinhas aí, o caminhão tá todo original, muito íntegro, né